Hoje o Globo Horizonte vai mostrar um dos novos espaços culturais que a cidade vai ganhar este ano. Depois de mais de 10 anos fechado, o E-Cine Paládio ressurge como mais uma opção de lazer da capital. Fernando, quando começou a recuperação desse espaço? Porque ele foi fechado em 1999. No finalzinho de 1999 nós compramos esse espaço que ficou de 2000 a 2004 com os projetos, com pesquisas, enfim, todos os trâmites para a ocupação e definição desse centro cultural. E a arquitetura agora está moderna? O Paládio vai ser um espaço moderno. Nós teremos aqui mesa de luz, isso eu posso adiantar, que vai ser a segunda mesa de luz instalada no Brasil. A primeira está em São Paulo e a segunda será aqui no Paládio. Então, nós investimos muito nesses equipamentos, equipamentos de top de linha, equipamentos de som, de luz, de tecnologia, de painéis tecnológicos. Enfim, o prédio todo tem essa leitura e esse conceito do que há de mais de moderno. E quando é a inauguração? Em breve, muito breve. Estamos contando já os dias para essa inauguração, né? Que também será uma semana de muita festa, muitas realizações, muitos espetáculos, muitos shows. Então, em breve, 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 estaremos aqui abrindo as portas para Belo Horizonte apreciar esse grande empreendimento. Os tipos de filmes que passavam aqui eram filmes de excelente qualidade. E isso durou a história toda do Paládio, né? E qual era? 350 pessoas. Quando era o cinema, cabia mil...